Eu peço desculpa se causa algum incomodo, mas é muito rápido. São duas questões muito concisas, um pequeno intuito para assinalar e registar com satisfação a evolução de todo o processo de negociação e de reprogramação. E com certeza que irão ajudar na questão das datas. No dia 29 de março reuniu o Conselho Regional do Norte. No dia 16 de abril o Sr. Presidente teve a amabilidade de receber o parlamentar do PSD, onde expôs aquilo que tinha acontecido e as suas preocupações. O PSD teve a oportunidade de ter um agendamento no Parlamento no dia 20 de abril, 4 dias depois. O mesmo Parlamento no mesmo dia votou, aprovou uma aposta de resolução que o PSD fez, no sentido exatamente de alertar para a negociação e para aquilo que devia ser a negociação. definindo claramente um conjunto de linhas vermelhas que, na opinião do PSD, não podiam ser ultrapassadas. Dia 20 de março, estamos a 9 de maio, o que significa que, 20 de abril, estamos a 9 de maio, o que significa que as coisas evoluíram nas duas, últimas duas, três semanas. E o que eu queria precisar, de facto, o que o Sr. Presidente me ajudasse, era que disse que há agora uma nova evolução, que há um novo documento, que há um novo modelo para a reprogramação, eliminando aquilo que seriam os constrangimentos, usando as suas palavras, aquilo que seria menos positivo, ou que não fosse tão simpático para a região, quando, em que momento é que isso aconteceu? Uma vez estamos numa fase de datas relativamente àquilo, tínhamos um documento de 29 de março, temos agora, com certeza, um outro time. Uma questão também muito indireta para a Sra. Presidente da Comissão Regional do Centro, que tem a ver com uma das preocupações que teve também no âmbito destas reuniões. Nossa reunião decorreu no dia 12 de abril, por isso há quase um mês, e dizia respeito à questão da destruição dos equipamentos e infraestruturas municipais dos incêndios de outubro. Ou seja, a diferença que existia em cima da mesa relativamente ao pagamento destes prejuízos aos municípios. Eu, quando digo relativamente, estou-me a referir aos incêndios de junho, que tinham uma cobertura integral, e a dúvida é que ainda existia a 12 de abril, quanto ao pagamento destes prejuízos, ser ou não ser, integrais. Eu gostaria também de saber, Sra. Presidente, se a evolução que existiu ao longo destes quase 30 dias. Muito obrigado, Sr. Presidente.